Olá a todos que nos acompanham na previsão do tempo, sejam todos bem-vindos ao canal do IMED. O cenário do tempo é este, para o sábado, começamos aqui pela região norte, onde a chuva continuará se espalhando especialmente no estado do Amazonas, Roraima, também no Amapá e também no oeste e norte do Pará. Há possibilidade de chuva aqui no oeste do Acre. Para a região nordeste, a chuva se concentra um pouco mais aqui na faixa litorânea leste, onde existe possibilidade de chuva. Somente no sudeste da Bahia poderá ocorrer uma chuva mais fraca. O mesmo acontece aqui no noroeste do Maranhão, onde existe possibilidade de chuva. Na grande área central do Brasil, nada de chuva, somente uma pequena possibilidade no norte e noroeste do Mato Grosso. Na região sudeste, essa chuva pode acontecer no sábado, aqui entre o nordeste de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Na região sul, a aproximação de uma frente fria no sábado faz chuva com trovoadas, especialmente no sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Para o domingo, esse cenário muda um pouco mais, exceto na região norte, mas essa chuva ainda continuará se espalhando em grande parte da região norte, já atingindo algumas áreas do estado do Acre até mesmo o norte de Rondônia. Na região nordeste, essa chuva diminui um pouco mais na faixa litorânea, mas ainda contém chance de chuva, especialmente aí desde o litoral da Paraíba até o litoral aí da Bahia. No sudeste, o mesmo fica parecido aí com o sábado, acontecendo chances ou tendo chance de chuvas aí no norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. A grande mudança vai ser para a região sul do Brasil, onde uma massa de ar polar empurra essa frente fria, faz chuvas intensas aí em grande parte do Rio Grande do Sul, até mesmo Santa Catarina e no sul aí do Paraná. Também há condições de neve para o final do período aí de domingo, especialmente nessa área, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com relação às temperaturas, o sábado ainda continuará quente e seco, especialmente nessa grande era central do Brasil, onde a temperatura pode chegar em torno dos 38 graus e a umidade ficar abaixo dos 20%. O mesmo acontece para o domingo nessa grande era central do Brasil, ainda há tempo quente e seco nessa área. Agora a mudança maior vai ser para a região sul do Brasil, onde as temperaturas deverão despencar aí já no domingo.